Cover de Paula Fernandes é interessante, é um dinheiro mais fácil, já é. Falam que eu meio que pareço com ela, assim, quando eu tô com o cabelo mais natural, né? Me falam que eu me pareço com ela. Falta voz, falta o dinheiro, mas quem sabe aí eu não ganho essa grana aí como cover de Paula Fernandes. Paula Fernandes. Eu quero ser pra você cosplay A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado e o arrepio de um beijo bom Eu quero ser sua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Chega, hipótes! Tchau! Legenda Adriana Zanotto